E uma boa notícia, viu? Em meio a toda essa pandemia, recebeu alta, após 109 dias internada no Hospital Alsta de Rio Preto, a pequena Laura Lima do Nascimento, a Laurinha. Com apenas seis meses de vida, ela venceu a Covid-19, viu gente? A Laurinha nasceu de parto cesárea em junho do ano passado. Ela teve uma pré-parada cardíaca, ficou na UTI pediátrica da unidade e durante todo esse tempo de internação, passou por três cirurgias. É uma guerreirinha, olha que coisa mais linda, recebendo alta aí nessas fotos que foram enviadas para a gente. A família muito feliz, muito aliviada com tudo isso, né? E na saída do hospital, ela foi aplaudida pelos funcionários da saúde e também amigos e familiares que esperavam ali a alta dela. É um exemplo de superação e de esperança, né? Que enche a gente aí de esperança nesse momento tão delicado que a gente tem vivido. Então, muita saúde para a Laurinha, que ela tenha realmente uma vida aí de muitas felicidades e de muita bênção de Deus.